Fala, galera do canal! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Tudo bem, tá vendo? Aqui é o Gilmar Rodrigues, galera, mais uma vez. Hoje, estamos chegando na Agrovila 9, na sede do município de Serra do Ramalho, na Bahia, né? Vocês estão acompanhando a nossa estadia aqui no estado da Bahia. A gente está hospedado aqui na Agrovila 4, é uma vila. É... que faz parte do município de Serra do Ramalho, onde minha mãe mora. E hoje estamos indo à Agrovila 9, sede do município, né, Hilton? Ele é sede do município. Estou aqui com o meu irmão, popular, bigode, né, bigode? É o bigode da 4. Popular, bigode da 4. Popular, bigode da 4, meu irmão. O nome dele é Hilton, mas é conhecido como... Bigode da 4. Bigode da 4, né? E está a esposa aqui também. Fala aí, irmão, alguma coisa para a galera do canal? Um bom dia, hein? Um bom dia, galera. Ah, aí sim, galera. Galera, o tranchinho aqui não está muito legal, não, viu? É ali, também, o turrum é ali da Agrovila 10 para 9, né? É só da 10 para 9. Para 9. Galera, da 10 municipal. Para quem não conhece aí, para vocês de outros estados que não conhecem aqui, Serra do Ramalho, do estado da Bahia, a série do município aqui na Agrovila 9, onde a gente está moído, mas era composto aproximadamente de... Quanto é a Agrovila, Hilton? Mais de 20, né? Mais de 20. São 22 Agrovilas e mais de 18 povoados. Isso, Hilton, Hilton, é mais informativo do que eu, porque ele mora aqui, né? Então, conhece tudo. Então, é composto dessas agrovilhas e esses povoados aí. Alguns deles de Ribeirinha, né, Hilton? Como... Ribeirinha, né? Quilombola Vista, Colombola, né? Quilombola. Quilombola. Ribeirinha dos Índios. Dos Índios. Aqui lá, o Araçá, né? Araçá, Cariacá, Capão Preto. É. São os povoados. A vida das agrovilhas, né? Nada como andar bem informado aqui, ao lado de um cara que mora aqui, né? O Bigóide. Roda os três da Serra do Ramalho. Tudo. Tudo na Agrovila, Palma. Então, a minha mãe, a minha mãe e a mãe dele, lógico, moram na Agrovila 4. Que faz parte do município aqui de Serra do Ramalho. E a Agrovila 9 é a sede. É a sede onde fica a prefeitura, né, Hilton? Onde fica a prefeitura, Caixinha Connosco. As coisas de bando lá. Onde fica a teta. Aqui, ó. Bem-vindo a Serra do Ramalho. Terra da vaquejada. Alô, galera que gosta da vaquejada aí. Um grande abraço pra vocês. Fala aí, vaquejada, galera. Pessoal que curte aí e gosta. Aqui tem uma das melhores vaquejadas do estado da Bahia, né, Hilton? É verdade. Aqui do oeste da Bahia. Tem gente em todo o Brasil com a vaquejada aqui. É, vaquejada aqui. Que é do mês de junho. Bem estruturada, muito boa. Aqui, amor. Eu tava vendo uns loteamentos lá que o Bahia tava falando. Aqui, ó. Top Park. Esse loteamento aqui. Baratinho. Acho que era quanto? Acho que era 180 reais por mês pra comprar um lote aqui. Barato. Barato. Eu vou dar um viado ali. É, dá pra comprar. Então, galera, dando oportunidade do que eu tava falando sobre a vaquejada, Hilton? A vaquejada. A vaquejada aí de Serra do Ramalho, que é uma das melhores, né? Aqui do oeste da Bahia. Tem gente de todo o Brasil. Eu já vim algumas vezes aqui, só que era no mês de junho, né? Esse ano que passou, 2020, não teve por conta de toda a pandemia, né? Tá fechado, não teve por conta. Mas, é, o pessoal aí que é da micro região aqui de Serra do Ramalho, do oeste da Bahia. Olha lá, eu amo Serra do Ramalho, galera. Aí, ó. Aqui na frente, Hilton, só pra gente mostrar pros nossos inscritos aí do canal. Aí, cidade pequena é bom assim, ó. Tem até cavalo, galera. Animal solto. Animal solto. Entra, Donato. Aqui, a direita é o hospital municipal, né? Hospital Municipal. Hospital Municipal. É. Serra do Ramalho, Agrovila 9. É isso aí. Aí, Hilton, lá da Agrovila 4, na 9, aproximadamente quantos quilômetros aí? Rapaz, de uma Agrovila pra outra, chega a 6, 7 quilômetros. De uma pra outra, né? Lá pra cá tem a 6, a 8 e a 10, né? Com 6, 6 quilômetros de uma pra outra. 6 vezes 3, 18, né? É. 18, 18 a 20 quilômetros aí. É, nessa faixa ali. Nessa faixa etária, galera. E que tem quilometragem. E a gente tá mostrando pra vocês aqui, que aqui é a sede do município onde a minha mãe mora. Eu, particularmente, nasci em Bonho Azul da Lapa. Porque na época em Serra do Ramalho, a gente já morava aqui, mas era município de... Bonho Azul da Lapa. Bonho Azul da Lapa. E eu, quando eu nasci, eu fui restaurado lá. Então, eu sou lapense. Mas me criei aqui no município de Serra do Ramalho. Que é próximo da Lapa também, aí, aproximadamente 25 quilômetros, né? É. 30 quilômetros de pé. E aí, galera, mostrar pra vocês aí a sede do município onde eu fui criado. É em Serra do Ramalho. Serra da Vaca-Jara. Serra da Vaca-Jara. Aqui, você sabe o número da população que tem aqui na agroviária nova, não, né? Tem muita gente. Tem muita gente aqui. Agora, não tem o número certo, né? Mas tem de habitante. Não sei, não. A gente não sabe, não. Mas é uma agrovilhinha, um povoado bem grande, né? Bem desenvolvido. Tem os bancos. Caibólicas. Tem o caso da Valtec, né? Tem tudo, né? Aqui já funciona. A Chico Noco. Aqui, aí, tem uma das vias centrais aqui, né? Que é o centro da cidade. Serra do Ramalho. Aí, eu tenho um guia. Fala aí, moço. Você gosta da Serra do Ramalho, não? Gosto. Legal. Aqui é o SAMU. É, galera. Fica com as imagens aí. Vendo aí as imagens de Serra do Ramalho. Vocês que não conhecem aí. Passam a conhecer esse pedacinho aqui da Bahia e do Brasil. Serra do Ramalho, que é conhecida como a Terra da Vaquejada. Aí, o Daí vai falar, mas vamos aí. Pra gente... Pode ir, cara. Pode ir. E aqui, galera, a gente vai dar um culino na rádio. Sucesso, né, Ailton? Sucesso. Vem alguns amigos aí. Ailton Alegria. Manda um abraço pra Ailton Alegria. E pro... Todos da rádio Vanderlei. Zé Ronaldo. Enfim, todos os que a gente acompanha a rádio aí via internet. É aqui próximo? É. Mas deixa eu colocar lá na frente e depois vai ver, né? Porque aqui pra encostar o carro não é contra a mão, não é não, cara? Só pode encostar desse lado, do lado e lá. É. Galera, é isso aí. Aqui é o centro da cidade aqui. A prefeitura é aqui à direita, né? A prefeitura não é. Deixa eu estacionar o carro ali pra... Pra vir aqui. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Se curtiram aí, gostaram aí da... Da minha cidade onde fui. Onde eu nasci. Nasci não, onde eu cresci, né? Deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Beleza, galera? Vou estacionar um pouco aqui. A gente vai ali visitar alguns amigos. Beleza? Forte abraço a todos vocês aí. E a gente se vê mais tarde aí em outros vídeos. Beleza?